Oi, amiga! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Diário de Gravidez, né? E hoje vamos montar as bolsas de maternidade, tanto a minha quanto a do Pedro. Eu gosto de colocar vocês aqui, ó, pra conversar, que tem uma claridade boa. Enfim, é... do Pedro, gente, eu acho que já tá tudo ok, que a gente já lavou, já passou, já chegou o saquinho plástico, né, pra colocar as roupinhas, tem já a cardeneta, fralda, enfim, acho que só mesmo montar. Agora, a minha, lavei minhas roupas, né, pijamas, que eu recebi deixei de parceria, assisti a amamentação, calcinha, enfim, graças a Deus. E aí, lavei, né, agora só falta passar e... e da minha parte, só falta comprar a calcinha absorvente. Eu tava muito em dúvida se eu ia comprar calcinha absorvente ou usar absorvente noturno mesmo, mas eu vi as mamães falando que recomendam, né, pelo menos nos primeiros dias, que o fluxo é muito intenso, a calcinha absorvente. Só que assim, gente, é um rim de caro. É mais caro que uma fralda pra vocês terem noção. Então, assim, eu vou comprar só um pacote mesmo, chorando. Na verdade, eu já comprei, né, eu só vou agora retirar lá na farmácia, porque, assim, pagar frete já é demais, né, eu vou lá retirar. Enquanto que eu puder economizar, eu tô economizando. Então, eu vou comprar só um pacote mesmo da calcinha, que é o que eu vou levar na maternidade, espero que dure pelo menos uma semana, que eu vi que não precisa ficar... não é que nem absorvente, que você troca cada vez que você vai no banheiro, sabe? E, nossa, gente, eu nem lembro mais como que é usar essas coisas de absorvente descartável. Tem nove meses, tem noção, quase nove meses que eu não uso absorvente, eu usava OB. Faz muitos anos que eu não uso absorvente mesmo, deve ser até estranha a sensação pra mim. Peguei a calcinha, né? Pronto. Eles estavam cobrando seis reais, sendo que é tipo assim, o frete, né, sendo que é dois minutos no máximo da minha casa, né, de carro. Aí eu vim retirar, seis reais, gente, já é dinheiro. Ó, deixa eu conferir, é, peguei tamanho P&M, 16 unidades da Plenitude. Paguei sessenta e um, quase sessenta e dois reais, gente, muito caro. Mais caro que uma fralda. Não, vocês não sabem, cheguei em casa, tinha um pacote na garagem, fui abrir, calcinha. Só que aqui é a mostra grátis, gente, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz pra receber. Foi até bom chegar no mesmo dia, que aí eu consigo compartilhar essa dica aqui com vocês. Essa daqui foi a que eu comprei, que eu mostrei pra vocês da Plenitude, né, e aí tem outra marca que se chama Atena. Só que assim, essas calcinhas, né, independente da marca, são todas caras. Só que no site da Atena, eu peguei essa dica no TikTok, você consegue pedir a mostra grátis por CPF, tá? Então por CPF você consegue pedir duas unidades, eu pedi dia 17 de maio, hoje é dia 12 de junho, então não tem nenhum mês. Só que ainda assim demora um pouquinho, né? Então se você tá grávida aí no início, na metade, já pede, né, pra ficar tranquila aí pra você receber. Eu consegui pedir de três CPFs, o meu, do Gustavo e da minha mãe, então eu vou receber seis, né? E aí você consegue escolher o tamanho, tá? É pelo Fluxo, P, M, G ou E, G. A cor também, ela tem nude e também tem na cor preta. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vem duas unidades dela, mas assim, de dois em dois, já é uma coisa, né, migas? Eu vou então começar a passar minhas roupas. E ó, esses aqui são meus pijamas. Tem mais, eu acho que deve ter um, dois, três, quatro... Tem bem uns cinco, né, mas claro que eu vou levar poucos, mas eu vou passar todos, né? Depois eu decido isso. E aqui nessa outra bacia tem sutil amamentação, tem calcinha, rosquinha, absorvente de seio, enfim. E, gente, os pijamas, né, amamentação, é tudo do Agora Sou Mãe. Então, aqui na parte da blusa, ou é botão, ou tem aquela parte, assim, pra você só puxar, sabe? E conseguir amamentar, mais prático. E eu pedi tudo de frio, só que assim, é manga longa, mas não é grosso. E eu achei bom, ok, porque assim, tô achando que inverno esse ano não vai ter, não. Fez alguns dias de frio, sim, aqui em São Paulo, mas já voltou, né? A previsão máxima já tá de 27, tá sol, ó. Então, sei não se esse tempo vai mudar até mês que vem. E uma dica agora da lista, né, de saber o que colocar na mala, não se baseie só em vídeos. Claro que vídeo, né, de YouTube, TikTok, ajuda bastante pra você ter uma noção do que as mamães usaram, não usaram. Mas também, todo hospital, né, maternidade, tem uma lista que eles dão, né, de exemplo. E assim, ó, eu tô aqui no site do hospital que eu vou ganhar o bebê. E, por exemplo, aqui eles pedem almofada de amamentação. E eu não vi nenhuma mãe falando disso em vídeo. Não sei se usa, se não usa, mas tá na lista do hospital, então eu acho que eu vou levar. Ó, tá vendo? Tem tanto pro bebê quanto pra mamãe. Eles dão uma lista aí de exemplo pra você se basear e saber o que levar. Ó, umas diquinhas também, ó. Até secador de cabelo, gente. Secador de cabelo eu acho que eu não vou levar, não. Então, ó, de pijama eu tenho essa camisola. Aí eu tenho ela na versão blusa e calça. É a mesma coisa, ó, igualzinho. Só que aí é calça, é blusa e a calça tá aqui por dentro. Aí tem essa opção aqui também, ó, que eu deixei pendurada, que é um vestido. Todas têm essa abertura fácil, ó. Por exemplo, o vestido puxou, o peito tá aqui, ó. Entendeu? Aí vem com hobby. Tem essa opção aqui mais quente, que é uma... É um moletom mesmo, só não vou abrir porque ela já tá passadinha. Mas é também da Agora Sou Mãe. Então, aqui na frente, no peito, ela tem uma abertura pra você puxar. Só que ela é bem grossa, não sei se eu vou colocar ela. E aí tem a calça, né, dela. E também tem esse conjuntinho verde aqui, que é bem parecido com aquele ali, ó. Só que esse daqui é da Shein. Ele é de botão também, aí é a blusa e a calça. E é um mais leve. Aqui são calcinhas e sutiãs, né, Rô? Bom, então, as roupas que eu escolhi... Vai ser esse vestido aqui, né, que tem o hobby. Ele é mais leve. A blusa com a calça que eu falei pra vocês. E a terceira opção, vou levar uma assim só... Garantir, porque a lista mesmo pede só duas peças, né. Eu vou colocar, gente, essa daqui. É a camisola, né, igual a blusa. Só que, se entrar em julho e eu ver que realmente tá frio, aí eu vou substituir essa camisola aqui pelaquela blusa, vai moletom, que é mais grossa. E uma calça também, que é mais grossa. Mas, por enquanto, eu vou deixar essa daqui. Porque, até então, o tempo tá ok, sabe? Daria pra usar essas três aqui tranquilamente, se fosse hoje. E eu vou colocar nos saquinhos da Shein, gente. Pro bebê, ele tem o saquinho dele, né? E o meu vai ser o da Shein mesmo. Calcinha. Tô levando essa daqui sem costura. Essa daqui, que ela já tem costura, só que ela é maior. Eu pensei em levar de compressão, mas eu tô achando ela bem apertada, sabe? E como eu vou botar com ponto, eu acho que não vai ser o ideal. Pelo menos, não pra usar no hospital. Sutiã. Pediram dois também. Eu tô levando todos de amamentação, né. Essa daqui é sem bojo. Ele é de renda branco, ó. Sai. Já esse daqui, ele tem bojo, mas você consegue tirar. Só que é um outro formato, né? Esse daqui, acho que é do Agora Sou Mãe. Esse daqui é da Shein. E também sai, ó. Absorbente de peito, eu tenho tanto esse descartável, quanto o de pano. Só que, pra maternidade, acho que eu vou levar o descartável, né? E a rosquinha, que é essa daqui, ó. Resolvi etiquetar também, ó, gente. Porque, por mais que esteja em saquinho, ó. Aí tem que ficar abrindo cada saquinho pra saber o que é que. Então, é melhor já colocar aqui, né? Especificar o que é cada saquinho. Vou levar a meia também, porque eu sou friorenta. Vou colocar nesse saquinho aqui também. Kit higiene. Sabonete em barra. Escova pro cabelo. Xuxinha. Aqui é um sabonete pro rosto. Talco. Porque meu cabelo tem que ficar oleoso, então tô levando um pouquinho de talco aqui dentro. Aqui é clisinho óleo. Não sei. Vai que, né? Preciso usar. E aí eu separei shampoo e condicionador. Não é dessa marca aqui, tá? Eu tô levando da Braé. Mas eu coloquei aqui nesse potezinho, que eu tinha só esse daqui. Menorzinho, assim, pra viagem. Garrafinha. Indicaram, né? Levar uma garrafinha vazia, porque aumentar dá sede. Chinelo. Separei esse daqui. E aí vai faltar escova de dente e pasta de dente. Só que eu não tenho escova de dente a mais. Eu até tinha um tempo atrás, mas eu joguei fora. Então, eu vou deixar, tipo assim, pra última coisa mesmo, né? Pra acrescentar aqui. E também a calcinha. Vou colocar junto aqui, ó. Que é a higiene, né? Vou colocar a calcinha absorvente aqui dentro. Vou levar só oito unidades. Isso aqui é o que eu vou estar levando de maquiagem. Pra mim, é pouca coisa, gente. Então, ó. É... Água micelar, né? Um gelzinho hidratante. Algodão sempre é bom, né? Vai aqui pra se tirar a maquiagem. Esponjinha pra usar com base, corretivo. Isso daqui é de sobrancelha. Tem máscara de cílios, blush. Delineador, né? No caso, né? Precise. Pózinho, cotonete e um gloss, que é lip tint. Só isso. Toalha. Lavei ontem, né? Aí hoje já secou. Passei, já dobrei. Vou colocar na mala. É a almofada de amamentação. Óbvio que não vai caber na malinha, né? Então, eu vou levar no carro mesmo. E se precisar, tá no carro, né? É o que eles pediram lá na lista do próprio hospital. Então, vou acabar levando. Gente, e a mala ficou assim. Eu acho que eu não mostrei pra vocês, né, gente? Essa mala aqui é da minha amiga. Só que é uma mala de viagem, tá vendo? Eu não comprei bolsa nem nada. Eu acho que essa daqui atende perfeitamente. E também não vou usar aquelas bolsas de bebê, porque... Porque não, né? Eu resolvi... Eu tinha essa daqui em casa, que é da Isabelle, que ela me emprestou. Nossa, já tá comigo há um ano essa bolsa aqui. Eu ainda não devolvi. É por vídeo, não dá pra ter noção. Mas ela é da pequena. É da menorzinha. Tem a bolsa grande, a média e a pequena. Essa daqui é menor do que a pequena ainda. Eu nunca vi uma bolsa desse tamanho. Ela é bem pequenininha. Então, por isso que eu tô levando ela. E por quê? Que é prático, né? É de rodinha, 360 e coube tudo. E eu vou levar aqui mesmo. E, migas, na mala tá faltando só a saída da maternidade minha, no caso, né? Não comprei roupinha específica pra isso, né? A gente acha que a gente dá mais essa atenção com a onda do bebê, né? A saída da maternidade do bebê do que da mãe, né? Ninguém liga pra mãe depois. Mas, é que assim, eu falei pra vocês que o tempo tá muito estranho, né? A gente tá em junho, tá muito calor. Não sei se até lá vai mudar. Então, eu não vou colocar na mala ainda. Mas eu tenho opção, tá? Se tiver calor, eu vou levar esse vestido. Vou deixar uma foto pra vocês. Que eu recebi da Agora Sou Mãe. Ele é fácil, né? De amamentar. Não aperta a barriga. Soltinho. Agora, se tiver frio, eu pedi, né? Algumas opções lá na Shein. Só que não chegaram. Então, eu vou deixar a foto pra vocês também. Pra vocês terem uma noção. Se tiver frio, vou levar as roupas que eu pedi da Shein mesmo. E vou deixar pra colocar essa saída da maternidade só lá pra julho mesmo, né? Que é quando eu vou ter uma certeza de como vai estar o tempo. Porque não adianta colocar uma coisa agora na mala e depois ter que tirar. E fora isso, né? O que eu vou colocar na mala depois. Não vou colocar agora porque são coisas que eu uso. É o quê? Carregador de celular. Carregador de celular, né? Quando a gente estiver saindo. Meu, né? O soro, gente. Porque eu sou viciada nessa medida desse remédio. Então, eu tenho que levar. Chapinha. Eu acho que eu vou acabar levando, né? Lá na lista do hospital tinha secador. Mas quando que eu vou ter tempo de lavar o cabelo e secar o cabelo, né? E barulho de secador não rola. Então, mais uma chapinha pra pelo menos fazer aqui, ó. Pra sair bonitinho nas fotos. Acho que sim. A almofada e a amamentação. Eu falei pra vocês que eu ia levar, né? Mas minha irmã falou aqui no hospital que ela ganhou. Não tinha ninguém usando a almofada e a amamentação. E faz muito volume. Então, eu acho que eu vou acabar não levando. Se levar, eu vou deixar no carro. Mas não vou subir pro quarto com ela, né? Só se realmente me pedirem. E aí, documentos, né? Enfim. Meus documentos de pré-natal. A minha pasta. Vou mostrar pra vocês. Eu deixei a tela aqui fora, ó. Que é a pasta que eu levo quando eu tenho consulta obstetra. Que aqui tem todas as minhas informações, né? De exames. Exames do bebê. Meus documentos. Meu plano de parto. E é isso. E é isso, amiga. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Me lembra, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com a amiga. Deixa o seu like, que é super importante. Ativa o sininho. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.